Tive que aprender a ser independente muito cedo. Mesmo com a família abraçando, me sinto falta de estar em Mérico com minha madre. Nessa cidade nada serve ser trabalhador se eres estrangeiro. E a vida de um ticano em Los Santos não é nada fácil, sim? São muitas as barreiras que impõem a sociedade. Às vezes são necessárias virtudes que não são bem vistas. Mas eu não me importo mais. Qualquer um que tente ferrar com a família saberá que meu nome é Dias. E eu sou Vargas Puto. Agradecimento. Agradecimento. Beatação. Real para o final, né? Estamos juntos morrendo!